Oi, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui neste canal chamado Giovanna na Itália Hoje aqui está um lindíssimo dia de sol, dia de outono, céu lindo, trovejou e choveu durante a noite Mas o dia amanheceu assim, gente, brilhante, brilhando como o sol Tá aquele dia assim, fresquinho, tanto que a gente tem que botar um casaquinho Mas eu vi muita gente também ainda de bermuda, né? Os rapazes de bermuda, de camisa de manga curta, de malha, essas coisas Mas enfim, gente, estamos no outono E eu estou aqui na loja Cine Skalk E vou gravar parte 4, gente, deste vídeo, porque a loja é enorme Digamos que ela seja quase do tamanho da IKEA Um pouco menor, mais ou menos, tipo isso Então é uma loja muito grande Você vê que é IKEA, você que é IKEA, eu tenho mais de 100 vídeos aqui no canal Então era impossível gravar tudo em um único dia, até para o vídeo não ficar muito longo E vocês não ficarem cansadinhos aí da minha cara e da minha voz Então eu resolvi dividir o vídeo a proporção que eu vou vindo aqui E é isso, gente, meu nome é Giovanna, sou do Salvador, Bahia, nordestino com orgulho Mas moro em Salerno, sul da Itália Te convido aí a curtir esse vídeo comigo, deixar aquele like do carinho, do amor, da amizade E se inscrever neste canal chamado Giovanna na Itália E me seguir também no Instagram, que tem o mesmo nome do canal, que é o Giovanna na Itália E também tem um outro canal chamado Rotina de Casa na Itália Os links estão todos aqui na descrição do vídeo Fez aqui a vitrine da pasticceria Eu vou escolher aqui o meu croissant, vou perguntar os sabores, porque não tem inscrito aqui E aqui tem esse biscoito, é bem gostosinho, gente Mas eu gosto de tomar ele com chá É tipo uma pasta de manteiga O croissant é delicioso Estou de boca cheia, desculpa aí E olha esse creme, gente Ou seja, essa espuminha de café Olha isso Será que quem gosta de café, como a gente, não? Acho que todo mundo aqui gosta de café Olha isso, gente, que delícia Muito cremoso Eu vejo sempre no Instagram esse bolo, gente Olha, essa forma é muito linda Eu não sei se ela custa R$29,90 Ou se ela custa esse valor aqui Eu teria que ver direitinho, gente, qual é o valor dela Ou se... não, essa daqui é R$17,90 Que é esse modelo E eu não sei, gente Eu acho que essa daqui Que eu sou chonada por ela Mas eu não tenho Onde eu terei Ela custa R$19,90 Olha que coisa linda que fica O bolo feito aqui Fica assim, uma obra de arte Isso aqui eu gosto muito, gente Pra gente colocar Quando a gente vai servir um chá, um café Colocar embaixo da xicrinha Entre o pires e a xicrinha Eu não tô vendo o preço dele Eu compro geralmente na loja do chinês Mas eu não tô vendo o preço Desse... só do taça Como se chama aqui Vem 50 peças Eu lembro que eu comprei muitos Pra levar pro Brasil Pra minha cunhada Porque ela faz festas lá Então eu levei vários assim Não desse tipo Mas esse tipo bandeja E olha essa forminha, gente Gente, eu amo coisas miudinhas Assim, miudezas Olha só Tá por R$8,90 Tem essa também quadrada Eu já mostrei esse setor pra vocês Mas agora eu tô mostrando mais detalhado, né Essa aqui pra fazer aquele bolo inglês Nossa, que maravilha Essa retangular, na verdade, né, Giovana? Retangular E eu acho que ela custa R$9,90 Porque a grande, que é essa Ela custa R$15,90 E eu acho que ela custa R$15,90 Meu kit de vassouras e apanhador é dessa linha aqui Comprei, inclusive, nessa loja Lógico E tem muito tempo, gente Comprei tudo assim, ó Combinadinho dessa cor Só não comprei os pregadores que eu uso branco Mas ela tem balde Eu tenho E olha também a vasta quantidade que tem aqui Pra pessoa fazer a linha completa, né O cestinho O cestinho A vassourinha Caixinhas organizadoras De várias, várias cores Gente, cinza Marrom claro Marrom escuro Branco Isso aqui também, ó Pra organizar coisas no banheiro Onde a gente quiser, né No área de serviço Enfim, custa R$34,90 Lembrando que aqui na Itália também A gente não tem área de serviço, né Brasil? A gente tem que se virar No banheiro de serviço Que é assim que ele é chamado E a Itália leva muito a sério A questão da reciclagem Então aqui tem esses cestos, olha Para fazer reciclagem Já com os nomes Carta, né Que é papel Misto Plástica Vetro Que é vidro O nome já tá dizendo E mais caixinhas organizadoras Gostei muito desse balde Que é tipo Máquina de lavar roupas É uma coisa barata É uma coisa barata É uma coisa simples É uma coisa simples Mas olha que charmoso Que ele é por R$9,90 Pra colocar no banheiro Na área de serviço Pra colocar roupa suja Roupa suja se lava em casa, né Ressaltando E mais caixinhas, gente Organizadoras De vários modelos Olha, essas aqui Estão por R$5,90 Eu amo caixinhas organizadoras, gente Que eu gosto de tudo organizado E cada coisa E mais caixinhas organizadoras, gente Que eu gosto de tudo organizado Que eu gosto de tudo organizado Que eu gosto de tudo organizado E mais caixinha E mais caixinhas E mais caixinhas E mais caixinhas Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Natal. Que as bolas de Natal aqui são as mais bonitas da cidade. Papai Noel. Olha ele no detalhe, muito lindo. E eu gostei muito, gente, disso aqui. Não colocaram o preço, mas tem duas cores, vermelho e verde. E olha a qualidade desses enfeites de Natal. Eu vou me aproximar ali pra mostrar pra vocês. Olha isso, gente. Olha que coisa linda essa bola. Essa outra é um vermelho bem vivo, apesar de que aqui tá tipo um vermelho mais claro. Essa tá bem linda, gente. Olha isso, que encanto. Tem ela também dourada, ou seja, dourada e vermelha. E tem essa bola. Olha que riqueza, gente. Que é isso aqui. Aqui tem infinidade de cestinhos, né, pra lixo. Ressaltando e lembrando que os banheiros aqui não tem cestinho para lixo. Geralmente os banheiros de casa não tem. Só banheiro de bar, restaurante e de locais públicos, né? Pra pessoa colocar o absorvente. Fora isso, não tem lixeira nos banheiros, gente. É bem comum você aqui nas casas e não ter lixeira. Que o papel é jogado dentro do vaso sanitário. E é isso, gente. Olha essa escovinha aqui pra limpeza. Esse paninho, né, de limpeza. E ele alonga, ou seja, ele aumenta o tamanho. Fica, ou seja, custa R$ 2,29. Esse aqui também, ó, R$ 1,50. E vem essa quantidade aqui, ó, desse paninho de pia. E aí E aí Obrigado.